deste texto, desta mensagem que eu quero falar com os irmãos. Livro de Hebreus, capítulo 1º, vamos estar em alguns minutos, palestrando com os irmãos o que o Espírito Santo me conceder nesta noite. Livro de Hebreus, capítulo 1º. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Feito tanto mais excelente do que os anjos, qual dos anjos, qual herdou mais excelente nome do que eles? Porque a qual dos anjos disse, jamais tu és meu filho, hoje te gerei e outra vez eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito e diz, todos os anjos de Deus o adoram. E quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz vento e de seus ministros labareda de fogo. Muito obrigado. Os irmãos podem assentar. Irmãos, o escritor de os hebreus começa com esse texto maravilhoso, né? E eu quero dizer para os irmãos que Deus começou a falar com o homem desde que o homem caiu em pecado, em transgressão, né? Adão e Eva estavam no jardim, até então andavam nus e não se envergonhavam, não se importavam com aquela situação, mas quando entrou em pecado que ativou a sua consciência, né, irmãos? Quando eles ouviram a voz do Senhor, eles esconderam, tá, irmãos? Esconderam, correram para a moita, né, no nosso linguajar, né? Já tinham feito aventais de folha de oliveira, então Deus chamou Adão. A palavra diz que todos os dias, pela viração do dia, o Senhor vinha ao jardim para conversar, né, irmãos? Bateu um papo com suas novas criaturas, mas naquele dia o Senhor não achou Adão no jardim, aí o Senhor chamou Adão. Aí os irmãos, ah, mas Deus não estava vendo Adão, não estava, irmão, mas Deus precisava chamar Adão para ali sentenciá-lo aos castigos, né, irmãos? E também para restaurar a comunhão do seu filho caído, tá, irmãos? Do seu filho caído, nesse diálogo nós vemos que a situação da natureza, irmãos, ela foi alterada, né, ela foi alterada. A mulher não ia ter dor a ter seus filhos, então o Senhor falou que ia acrescentar a mulher a dor a ter seus filhos, tá, irmãos? Com dores terás filho. E Adão, até então, não tinha suado. Deus falou para Adão, no suor do teu rosto comerá o teu pão, né? A terra não tinha espinho nem ortiga, irmãos, mas Deus falou para Adão que a terra ia produzir espinhos e ortiga, né? São vários tipos de espinhos que os agricultores, quem faz trilhas, sofre, às vezes com as ortiga, que ela passa no corpo e logo já vai levantando a empolação, né, irmãos? Então, mas Deus continuou falando, tá, irmãos? Continuou falando do Antigo Testamento e de muitas maneiras, se a gente for discorrer na Palavra de Deus, a gente vai ver profeta que ficou nu, profeta que ficou deitado ao lado de uma lajota 40 dias, né, irmãos? Profeta que cortava o cabelo da cabeça, queimava uma parte, outra espalhava o vento, né, irmãos? Outra enterrava, que era símbolo do cativeiro de Israel, não vai dar tempo eu falar tudo hoje, né, irmãos? Então, Deus falou de várias maneiras, Deus falou com o homem deitado, falou com o homem andando, falou com o homem em serviço, Daniel estava em serviço lá na margem do rio Ulai, tá, irmãos? Quando o anjo Gabriel apareceu, né, apareceu, os amigos de Daniel perceberam a presença do anjo, né, creem que ficaram arrepiados, tá, irmãos? Correram e esconderam, largou Daniel sozinho, e ali o anjo falou para Daniel, Daniel ficou tão assombrado, tá, irmãos? Que se o anjo aparecer para um de nós, na sua realeza mesmo, a gente não aguenta, desmaia, Daniel disse que caiu ali, né, irmãos? Aos pés do anjo, ele caiu de quatro ali, né, prostado, o anjo falou, Daniel, levanta, porque está aí prostado, ele, ah, mas não ficou força no meu corpo, meu senhor, quando o senhor falou comigo, o anjo tocou nele, e Daniel levantou, né, irmãos? E ali o anjo começou a entregar a mensagem, já tinha, irmãos, 21 dias que Daniel estava orando, mas o mensageiro foi detido no espaço por um rei da Grécia, um demônio rei, tá, irmãos? Que comandava os destinos da Grécia, os destinos da imoral, da violência e tudo, cada cidade, eu quero dizer para os irmãos, cada bairro tem um demônio, tem dez, tem multidões, lá em, lá em São José, uma vez viram uma multidão de demônios, lá em São Bernardo, irmão, irmão Zé Marcos, com a nuvem de demônios, morcegos, tá, irmãos? É que estava ali para impedir o povo de se converter a Jesus, e lá, lá também em Pouso Alegre, o irmão lá que dirigia, viu aquela nuvem de demônios, Jesus mandou ele entrar em campanha de oração, tá, irmãos? E com cinco dias de oração, ele já viu que os demônios iam para o lado de Teixeira, e lá em São Bernardo também, o irmão viu um demônio, tipo um lobo, tá, irmãos? Que ele corria da entrada de São Bernardo, até lá, em frente à casa de um irmão, que mora perto da congregação, para não deixar as pessoas congregar. E este demônio, irmãos, o rei da Grécia, deteve o anjo Gabriel por 21 dias, tá, irmão? Mas Daniel não parou a sua oração, tá, irmão? Daniel dobrou o joelho e Deus mandou a resposta. O rei da Grécia cercou o anjo no espaço, tá? A Bíblia fala, irmãos, nos ensina que as potestades do ar, os príncipes das trevas nas regiões celestiais, Adão de Campos viu em forma de dragões, cercado, a uma certa altura aí, tá, irmãos? Tentando impedir as nossas orações, diz que se tenta pegar as orações com as mãos, né? E a oração subindo com bolinha de ouro, tá, irmãos? As orações passam, né? Então, Aí, quando Deus viu que Daniel não desistia da oração, ele mandou o arcanjo Miguel. E diante do arcanjo Miguel não tem quem para, tá, irmãos? Não tem Satanás, não tem príncipe das trevas, não tem nada que para diante do arcanjo Miguel, porque ele é invencível, tá, irmãos? E Deus continuou falando, Deus falou com Jacó, Jacó estava dormindo na fazenda, tá? No mato lá, botou uma pedra com o travesseiro, né? E Jacó estava dormindo, fugindo do seu irmão, que ele tinha traído o seu irmão, tomado a primogenitura, e o seu irmão queria matar ele, tá, irmãos? Aí, Rebeca mandou ele para lá para ele não morrer, e ele estava dormindo lá na fazenda, mas Deus tinha plano com Jacó, tá, irmãos? Quem tem o chamado de Deus não morre antes de ter oportunidade, porque eu sou prova disso, já, irmãos? Já me tentaram matar antes de Deus ser crente, e tentaram matar depois que eu sou crente, mas até hoje não consegui, não, as três vezes, sem eu fazer nada com ninguém, tá, irmãos? Falar para os irmãos, falar para a glória de Deus, de um cristão perseguido pelo diabo, como eu, né, irmãos? É, tem poucos, tá, irmãos? Mas para a glória de Deus, já tive profecia, que eu tenho, vou falar para a glória de Deus, não para me, me exaltar, que eu tenho maravilhas de Deus comigo, tá? Mas o irmão que entregou a profecia falou também que é grande a inveja, a inveja contra mim, tá, irmãos? É grande a inveja para a glória de Deus, mas até hoje o Senhor tem me guardado. E Deus fala conosco, tá, irmãos? Em sonhos, em visões e em profecia. Profecia é para quem é batizado com o Espírito Santo. Sonhos e visão é geral, tá, irmãos? Eu mesmo não sou batizado com o Espírito Santo, mas eu tenho visões e tenho sonhos. São sonhos que se cumprem, tá, irmãos? Visões que se cumprem também quando Deus fala comigo. Não sou batizado com o Espírito Santo, irmãos, mas eu estando sentado lá, eu sei quando a pessoa está falando pelo Espírito Santo e quando está falando sem ser o Espírito Santo de Deus, tá, irmãos? Estou falando para a glória de Deus. E se você dedicar a isso, o irmão ou a irmã, dedicar a isso, Deus vai falar com você. Só precisamos perceber se é Deus que está falando através dos sonhos, se é o adversário ou se é uma coisa que a gente ficou muito impressionado durante o dia e a noite também, o cérebro vai repetir aquela imagem, tá, irmãos? E às vezes o cérebro, nosso cérebro altera aquela imagem, mas teve um sonho, viu que foi Deus que falou, ora, para o Senhor confirmar que o Senhor confirma. Como eu disse, o adversário também entra para falar através de sonho, mas o irmão, o Espírito Santo não deixa o irmão enganado. Como eu disse, Jacó estava dormindo, irmãos, lá no meio do pásco, né, eu creio que ele saiu fora da estrada por causa dos perigos, né, com uma pedra como seu travesseiro e Jacó viu uma escada, irmãos, que tocava lá de onde ele estava, lá no céu, os anjos de Deus subiam e desciam, né, Jacó acordou assustado. Esse lugar, quão terrível é este lugar, este lugar não é outra coisa senão a casa de Deus, né, e Jacó ali falou que o Senhor estava ali e ele não sabia, mas os irmãos sabem que o Senhor está aqui, né, eu creio que a maioria dos irmãos, ou quem sabe todos os irmãos sentem quando o Espírito de Deus quer falar conosco, né, irmãos, seja através de cântico, seja através da palavra, seja através de profecia, quem está ligado no mistério sente quando Deus está presente, tem dia que o Espírito Santo toma a congregação mesmo, tá, irmãos, eu congrego aqui, tive três anos lá na Bahia, mas já estou aqui de volta, né, há mais de 30 anos, tá, irmãos, 35 anos, ou quase 36, e eu já vi Deus tomar o circo de oração aqui, né, irmãos, Deus queria falar através do índio, circo de oração, né, irmãos, e a igreja fervia mesmo do poder de Deus, tá, irmãos, tem dia que era só uma irmã cantando, um irmão cantando, e a gente via que o Espírito Santo começava a falar, Deus tem seus mistérios de falar, irmãos, Jesus falou para os dois discípulos como um viajante, né, eles comentando os acontecimentos de Jerusalém que tinha matado Jesus, mas a mulher falava que tinha tido uma visão dele ressuscitada, mas eles ainda estavam meio em dúvida, né, irmãos, e o Senhor Jesus começou a conversar com eles, né, irmãos, aí quando foi para entrar lá na aldeia deles, né, chegar no barraco deles lá, aí eles falaram, ó, já é tarde, vamos conosco, aí Jesus já tinha ensinado as profecias para eles, e eles não sabiam que era Jesus, né, irmãos, aí quando foram sentar à mesa para comer, o Senhor Jesus antecipou eles, pegou o pão e partiu e deu graça, aí um olhou para o outro, é o Senhor, quando falou o Senhor Jesus sumiu, tá, irmãos, eles voltaram correndo para Jerusalém e falaram que o Senhor tinha aparecido eles dois no caminho de Emmaus, tem até um hino, ou mais de um hino, não sei, um eu sei que tem, os irmãos, é, é, cantaram aqui, canta ainda, né, ou já cantaram e fica conosco no caminho de Emmaus, né, e eles dizem que o coração ardia neles, irmãos, ardia neles, é, o Senhor falando com eles, né, e eles não, não, não sabia que era o Senhor porque o Senhor estava falando de, de forma oculta, né, então os irmãos sentem quando o coração está ardendo aqui, eles dizem, você está com vontade de glorificar a Deus, né, irmãos, está em casa, está ansioso para vir para o culto, né, tem dia que você vem meio desanimado, né, mas tem dia que você está com vontade de vir ao culto, como o irmão contou o testemunho aqui do João, de João Crente, né, que o culto para ele era tudo, então ele, se tivesse o culto, ele tinha que ir, só se tivesse muito doente, né, irmãos, pelo que o irmão falou, então Deus continua falando, irmãos, embora, não como antes, mas tem dia que Deus fala, graças a Deus, essa congregação aqui, Deus nunca deixou de falar, tá, irmãos, nunca deixou de falar, continua falando, né, irmãos, eu estou vendo, já vai para três meses que eu estou com os irmãos, eu estou percebendo que o nosso Jesus continue falando, como eu disse, aí Jacó não sabia que Deus estava lá, mas os irmãos sabem que Jesus está aqui, porque a Bíblia fala de nosso culto racional, racional não é de alimentar, é de raciocínio, tá, irmãos, diz que nós prestamos a Deus um culto racional, nós sabemos que nós servimos o Deus vivo, sabemos que o Senhor Jesus vai arrebatar a igreja, tá, irmãos, talvez vença o meu tempo aqui na terra e o Senhor não arrebata a igreja, mas não é por isso que eu vou deixar de servir ao Senhor, já passei dos 36 anos e parece que eu comecei ontem, tá, irmãos, que eu comecei ontem a servir ao Senhor, a a nossa vida aqui nessa terra, irmãos, quem chega a 60, 80, 100, 100, acho que o que mais está vivendo agora em Jesus, 120 anos, é só o começo, comparado à eternidade, a eternidade é só um tempo que não tem data, tá, irmãos, data para nós é só aqui na terra, eu quero dizer para os irmãos, né, que o escritor de aos hebreus diz que havendo Deus antigamente falado, Deus falou para o sonho também através de José, eu vou adiantar um pouco que a hora não vai dar, né, irmãos, eu gosto de pregar dentro da ética, tá, irmãos, é, o nascimento de Jesus já foi uma mensagem, os pastores estavam no campo apacentando as suas ovelhas, né, é, e eles viram um coral de anjos, cercando aqui as colinas, tá, eram as colinas, né, irmãos, o coral de anjos cantava e dizia, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens, tá, irmãos, é, e falou para eles que havia nascido o Salvador lá em Belém, né, irmãos, e eles largaram as suas ovelhas lá e saíram correndo, vamos ver o que que aconteceu, chegou lá, encontrou o menino Jesus lá na Magedor, então, já foi uma mensagem, tá, irmãos, aí, Deus tinha falado para Simão, que ele não morreria, um profeta, tá, irmão, sem ver o Cristo de Deus, né, o Espírito Santo tocou nele, aí ele foi no templo e pegou aquele menino e começou a louvar a Deus, tá, e agradecer ao Senhor, agora, Senhor, despede em paz o teu servo, né, irmãos, o crente estando em comunhão com Deus, ele treme um pouquinho, mas não tem aquele medo e pavor da morte, tá, irmãos, aí, Simeão pediu para Deus, podia levar ele, que ele viu a salvação de Deus apresentando o menino Jesus no templo, que era apresentado como a igreja faz anteojo, tá, irmãos, e falou que uma espada traspassaria ele, vocês lembram quando o soldado furou ele, a profecia de Simeão, o soldado furou para ver Jesus estava vivo mesmo, né, e que o Senhor, Jesus era posto para queda e elevação de muitos em Israel, tá, irmãos, né, irmãos, e para sinal contraditório, por que sinal contraditório, irmãos, eles esperavam um general de guerra para libertar Israel das garras de Roma, mas o Senhor Jesus veio, pobrezinho, tá, irmãos, pobrezinho, carpinteiro, e os inimigos para zombar de nós, irmãos, dos evangélicos, ele diz que o fundador da igreja evangélica é um carpinteiro, mas ele tem uma serra que serra as correntes do pecado, tá, irmãos, onde Zaqueu encontra perdão, a mulher adulta que estava para ser apredejada, mas Jesus chegou lá e falou, quem está sem pecado seja o primeiro que atira pedra contra ela, ali foi saindo o mais velho que era o costume deles até o mais novo. Depois a gente prossegue a mensagem numa outra oportunidade que o irmão me conceder, tá, irmãos, estou parando por aqui porque eu gosto de respeitar o horário. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimento o seu irmão na paz, Senhor Jesus.